Boa tarde, Jardim 3! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! E hoje é segunda-feira, estamos iniciando mais uma semana. Se divertiram nesse fim de semana? Ficaram juntinho com a família? Brincaram bastante? Comeram coisas gostosas? Como doce, refrigerante, o lanchinho? Muito bem, então agora estamos preparados para iniciar mais uma semana. Uma semana saudável, uma semana alegre, divertida e com mais um projeto. Essa semana nós vamos trabalhar o meios de transporte. E vamos ver a importância deles para a gente. Vocês sabiam que o meio de transporte é muito importante para nós? E nós utilizamos ele no nosso dia a dia? Isso mesmo, ele faz parte do nosso dia a dia. Por exemplo, quando a gente vai para a escola, quando a gente vai para a casa de algum parente ou de algum amigo, quando não é perto, nós usamos o meio de transporte para chegar até lá. E existem vários meios de transporte. Existem também três tipos, como o meio de transporte aéreo, o avião, o helicóptero, o balão. Também temos o meio de transporte aquático, o barco, o navio, a canoa, Também temos os meios de transporte terrestres, o carro, a moto, o ônibus, a bicicleta, todos eles são meios de transporte. Fora que existem muitos outros. E eles fazem parte do nosso dia a dia, porque sempre, sempre usamos. Seja o carro, a bicicleta, o ônibus, o barco, o avião. Em algum momento, a gente já usou ou usa o meio de transporte, não é mesmo? E em cada lugar, o meio de transporte mais comum é de um jeito. Por exemplo, tem lugares onde as crianças vão para a escola de barco ou de canoa, sabiam? É mesmo. Aqui, geralmente, nós vamos para a escola de carro, de bicicleta ou ônibus. Ih, mas cada lugar, eles usam o meio de transporte segundo as suas necessidades. E é muito importante a gente cuidar e preservar nos meios de transporte, não é mesmo? Para a gente sempre ter. E agora, a Tia Tamiris trouxe para vocês um videozinho falando sobre o meio de transporte para a gente conhecer um pouquinho mais sobre esse assunto, tá bom? Vamos ver com bastante atenção. Gostaria de saber como alguns de vocês chegaram hoje de manhã à escola. Eu vim de ônibus. Eu de carro. Eu de metrô. Fiz essa pergunta hoje porque vamos falar dos meios de transporte. Que bomba! Adoro viajar! Eu também. E para viajar nos dias de hoje, contamos com meios de transporte modernos que podem carregar peso e pessoas nos lugares mais remotos. Podemos separar os meios de transporte em três grandes grupos. Aéreos, terrestres e aquáticos. Os aéreos, como os aviões, podem atravessar enormes distâncias em pouco tempo. E quais são os aquáticos? Os navios, os botes, os veleiros, as balsas se deslocam pela água e dependendo da distância e do objetivo da viagem, podemos utilizar um ou outro. O navio tem uma função para a qual é quase exclusivo. Pode transportar, além de pessoas, cargas muito pesadas de um continente a outro. Professora, com certeza, os transportes do terceiro grupo são aqueles que usamos quase todos os dias. Excelente! Esses são os meios de transporte terrestres, os que utilizamos para chegar à escola, trabalhar, visitar familiares e amigos e ir a todos aqueles lugares que precisamos. Eu sei que o ônibus pode ser urbano ou interurbano. Muito bem! Depende do lugar ao qual nos transporte. Os trens também podem ser urbanos ou interurbanos e também existem os de carga. Podem transportar mais pessoas que um ônibus. Alguns funcionam com combustível, mas também existem os elétricos. O metrô circula por túneis construídos por baixo da superfície da terra na qual transitamos. Funcionam com eletricidade, assim como os trens que circulam sobre vias de aço. São velozes e transportam um grande número de pessoas. Uma vez, ouvi que existe o trolebus. O que é isso? O trolebus é um meio de transporte terrestre. Também funciona com eletricidade, mas não precisa das vias. E os carros? Ia falar com vocês justamente do automóvel. Muitas pessoas o usam. Existem muitos modelos, marcas e tamanhos. E que outros tem? A motocicleta é outro meio de transporte. A bicicleta que vocês utilizam é antecessora da motocicleta. Não é tão veloz, pois depende da pessoa que exerce força sobre os pedais. Agora vamos andar de bicicleta. Gostaria de colocar nela um porta-malas. Para quê? Para ajudar o meu avô a transportar as plantinhas de um lugar para outro do jardim. O coitado te cansa de tanto caminhar. Oi, meninos. Oi, vovô. O que vocês estão fazendo? Agora que dirijo meios de transporte como é a bicicleta, quero ajudar você a transportar plantas como caça. Com a sua ajuda eu vou poupar muito tempo e as minhas pernas vão lhe agradecer. Eu vou buscar a minha bicicleta assim ajuda você e fazemos mais rápido ainda. Gostaram do vídeo? Viram como usamos sempre e é muito importante para o nosso dia a dia o meio de transporte? Que legal que vocês gostaram. Então, eu espero que vocês fiquem ligadinhos com a Tia Tamiris durante toda a semana para a gente ver sobre esses diferentes tipos de meios de transporte. Tá bom? Então, um grande beijo. Vejo vocês amanhã. E tchau, tchau, Jardim Três. Fiquem com Deus.